Brasileiro? Campeão, será que dá pra falar? Ah não, é né? Virtual campeão. Luiz me corrigiu aqui, virtual porque ainda falta ganhar uns pontinhos a mais aí. Chama o Tiago Maranhão que tá lá no Corinthians. Tiago Maranhão com as novidades do Corinthians, será que, já que não vai ter essa história de volta olímpica, mas pelo menos a torcida vai gritar e é campeão como gritou em Belo Horizonte, né Tiago? Fala André, Fabiola, tudo bem amigos do Sport TV, ligados com a gente no Tanara. Pois é André, os jogadores já conversaram com o Tite, não vai ter volta olímpica, mas se lá em Belo Horizonte a torcida já gritou é campeão, tenho certeza que em caso de vitória contra o Curitiba, certamente novamente o torcedor vai comemorar esse título virtual. Ainda não tá valendo, mas se vencer o Curitiba, já vai colocar as duas mãos, dar aquela abraçada, mordida na taça. Seguinte, vamos trazer um presente pro torcedor corintiano, também pros espiões do Curitiba que querem estar de olho na formação do Corinthians que vai enfrentar o Curitiba nesse sábado, do que pode ser o jogo do título, vamos mostrar um pouquinho ao vivo alguns dos segredos do Tite. Nesse momento está apenas o time titular em campo. As emissões de TV não podem gravar, mas como a gente tá ao vivo, a gente pode mostrar um pouquinho. O Tite está orientando o posicionamento dos jogadores. O Corinthians que tem o Cássio na direita, está jogando o Edilson, aí Gil e Felipe na zaga, na esquerda o Guilherme Arana, o meio, aí tem o Ralf ali na frente da zaga, né, aquele 4-1-4-1, o Ralf é o primeiro 1, e aí Elias, Jadson, Renato Augusto e Malcom mais pela esquerda, e lá na frente o segundo 1, que é justamente o Vagner Love. Vamos ver essa cobrança de falta. O Malcom com Elias, na ponta direita ali o Jadson, em geral as jogadas do Corinthians são ensaiadas pra que o último passe seja dado pelo Jadson. Nem sempre esse passe é para o Vagner Love, o Corinthians tem inúmeras alternativas, mas tudo que o Corinthians trabalha é pra que a bola chegue no Jadson, pra que esse último passe chegue com muita qualidade, pra alguém concluir, ou o próprio Jadson, que além de 12 assistências, tem 12 gols nesse campeonato brasileiro. Desculpa virar de costas, que eu estou observando aqui, ver o que o Tite está ensaiando. Agora há pouco ele estava ensaiando reposição de bola, ensaiou já como devolver um tiro de meta, lateral pela esquerda no ataque, lateral pela esquerda na defesa, mesma coisa do lado direito, ensaiou essa falta que a gente viu ao vivo agora. É muito interessante ver esse trabalho do Tite que vem sendo tão elogiado e nem sempre a gente consegue ver essa parte do trabalho. Às vezes isso acontece quando a imprensa não está presente. E hoje mais cedo, como foi comentado já nesse giro do nosso Tá Na Área, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, participou do programa Seleção Esporte TV. Vamos ouvir um pouquinho o que disse o presidente e daqui a pouquinho a gente volta pra mostrar mais um pouquinho dos segredos de Tite. Presidente do Corinthians. Nesses oito anos que estamos comandando o Corinthians, tudo que nós conquistamos, exatamente como você disse, com três treinadores. Existem alguns outros motivos que você pode dispensar um treinador, mas quando a gente, como você disse, a gente está acompanhando o trabalho dos treinadores e sabe que o trabalho é bem feito, o resultado vai aparecer, não tenha dúvida, nesse campeonato brasileiro mesmo, os times que estão melhores colocados são os times que não trocaram de treinador. Então eu acho que uma das receitas é essa. A gente não consegue enxergar um futebol muito bonito nos clubes porque os treinadores fazem esquemas de jogos pra não perder, porque sabe que a pressão existe em qualquer clube com três resultados ou quatro resultados negativos, o emprego dele começa a se colocar em questão. E você sabe que um treinador perde três aqui ou perde três lá, passou por dois, três times, já começa o nome a ficar meio... Vai deteriorando isso. Fica complicado pra arrumar um novo clube. Então, tudo isso você vê como tem... Se num futuro a gente conseguisse fazer um contrato com o treinador e ter que levar esse contrato até o final, pelo menos do ano, seria um... Interessante. O presidente Coes falando sobre treinador, justamente no momento em que o Coritiba, que vive ali um momento de brigar pra fugir do rebaixamento, trocou de técnico, o Ney Frank caiu, assumiu o Pachequinho, que é um jogador formado no Coritiba. Ele é um integrante, era um observador de futebol, ali faz parte da comissão técnica do Coritiba, interinamente será o técnico neste sábado na Arena Corinthians, em Itaquera. E é essa filosofia que o Roberto de Andrade destacou. Outras coisas foram ditas nesse programa pelo presidente, falou sobre o mercado, que ele tem certeza que o Pato tem mercado na Europa, ele tem certeza que o Pato será negociado. Deixou claro que o plano A não é reintegrar o Pato ao elenco do Corinthians. E ele disse também que o Corinthians não está participando diretamente da negociação do Pato com outro clube, provavelmente um clube europeu. Isso está sendo feito pelos agentes do Pato. Tem a questão também do bônus que os jogadores vão receber. O campeão brasileiro este ano recebe 10 milhões de reais. E esse prêmio vai ser dividido entre comissão técnica, jogadores, e quem jogou mais recebe uma fatia maior desse bolo de 10 milhões de reais. Por exemplo, o Jadson e o Cássio entraram em campo 31 vezes no Campeonato Brasileiro. O Ralf, até anotei alguns nomes aqui de quem jogou muito mal com o Love Ralf, jogaram 27 partidas. Esses jogadores terão uma fatia maiorzinha, quem jogou menos pega um pedaço menorzinho. E é isso, Fabíola. Fico aqui observando, então, o treino do Tite. Se você quiser espiar um pouquinho mais, é só me chamar que a gente vai estar por aqui e volta ao vivo mostrando os segredos de Tite aqui no Corinthians, virtual campeão brasileiro. Fabíola. Eba! Muito obrigada, Maranhão. Estaremos juntos amanhã, né, fazendo esse jogo Corinthians e Coritiba pelo Sport TV. Aliás, eu conversei com o presidente do Corinthians aqui também, encontrei com ele aqui nos corredores, né, com o Alberto de Andrade. Falei, presidente, o título sai esse fim de semana? Ele, pô, se Deus quiser, a gente não aguenta mais essa expectativa, essa ansiedade há tanto tempo, né? E o Atlético tem um jogo dificílimo contra o Figueirense, então, os corintianos esperando a volta olímpica neste fim de semana.